Olá, galera, tudo bem? Boa noite a todos vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos neste momento, no dia 4 de outubro, nessa noite maravilhosa, iniciando o nosso curso gratuito teórico sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, convidar vocês a conhecer o meu curso de 140 questões comentadas e inéditas sobre a legislação administrativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme prevê o edital publicado hoje pela Banca Fundação Getúlio Vargas, dia 4 de outubro de 2019. Nós tivemos algumas alterações, na verdade, muitas alterações, comparando com o último edital. Então, é importante que vocês treinem com muitas questões e esse curso meu vai auxiliar bastante vocês, tá bom? Começando, então, a nossa parte teórica de discussão, vamos falar dos artigos 1º ao 4º do Regimento Interno TJ Rio Grande do Sul, nesse bloquinho de aula. Para adquirir o curso de questões, você precisa passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Vamos, então, ao artigo 1º do Regimento, que traz o objetivo desse Regimento Interno. Para que serve o Regimento Interno TJ Rio Grande do Sul? Ele vai dispor sobre o funcionamento do Tribunal, ele vai trazer competências dos órgãos do próprio Tribunal de Justiça, ele vai regular a instrução e julgamento de processos e recursos. Então, o Regimento Interno, ele traz, através dos seus muitos artigos, como se organiza, como é o trabalho naquele Tribunal de Justiça, tá bom? O artigo 2º fala sobre o tratamento dado, destinado ao TJ Rio Grande do Sul. Bom, ao Tribunal competente, usa-se o tratamento de egrégio, então, o egrégio tribunal. E quem integra usarão, nas sessões públicas, vestes talares, aquelas vestes que vão simbolizar, para formalizar esses integrantes do Tribunal de Justiça, tá bom? Então, ao Tribunal competente, nós temos o tratamento de egrégio, egrégio tribunal. É um tratamento respeitoso, certo? Bom, quanto à quantidade de desembargadores, isso daqui cai muito em prova, despenca. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele possui 170 desembargadores. Gravem esse número, 170 desembargadores. O Tribunal tem sede na capital, portanto, Porto Alegre, e vai ter jurisdição em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, quantos são os desembargadores? 170. Outra informação útil, que é do artigo 4º desse Regimento Interno, é a respeito da composição do Tribunal quanto aos órgãos. São 10 órgãos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós temos o Tribunal Pleno, que é a totalidade dos membros, o órgão especial, que é uma autorização até mesmo constitucional na formação desse órgão especial, turmas de julgamento, nós teremos grupos de câmaras cíveis e de câmaras criminais, nós teremos câmaras separadas, cíveis e criminais, câmaras especiais e câmara da função delegada dos tribunais superiores. Nós teremos a presidência e as vice-presidências, o Conselho de Magistratura, a Corregedoria Geral da Justiça, as comissões e os conselhos, e o Centro de Estudos. Veja, então, que são 10 órgãos. Ao longo dos nossos estudos, de acordo com o que prevê o edital, nós trataremos daqueles órgãos que são relevantes para a sua prova, tá bom? De uma forma mais detalhada. De antemão, esses artigos 1º, 2º, 3º e 4º trazem essas informações. Se você ficou com qualquer dúvida, não se acanhe, mande para bons estudos, dê o seu like, passe no site e adquira o curso de questões. Tchau, tchau!